O deputado federal Emidinho Madeira também esteve no campus de Piuí do Instituto Federal de Minas Gerais. Ele participou da inauguração da quadra poliesportiva do IFMG, que contou com a emenda parlamentar do deputado. Bem, para Humberto Mello, diretor do instituto, a quadra representa um avanço na infraestrutura do campus e uma conquista significativa que visa fortalecer o desenvolvimento acadêmico do IFMG Piuí. O Instituto Federal de Piuí celebrou a inauguração de sua nova quadra esportiva, uma conquista significativa para alunos e comunidade. O diretor do IFMG Piuí, Humberto Mello, destacou a importância da obra. Ter um espaço adequado para a prática esportiva, para o desenvolvimento de atividades de esporte, cultura e lazer, é fundamental para que os nossos estudantes tenham sucesso lá na frente. Esse dispositivo aqui é para a comunidade, então está aqui à disposição dos nossos estudantes e da comunidade. A gente espera que ele traga muitas coisas positivas e principalmente atraia os jovens para cá, para eles quererem estudar aqui no IFMG, que cada vez está ampliando a sua estrutura para poder atender melhor esse nosso público-alvo, que são os estudantes. E agora a gente está partindo para a luta, para buscar a cobertura desse espaço, para que ele fique ainda mais adequado no atendimento e as parcerias são imprescindíveis para que isso aconteça. Rodrigo, qual a empresa que foi responsável pela construção da quadra? Então, na licitação foi uma empresa de capitólio, a gente ficou muito feliz no sentido de ser da região. Ela disputou com o Brasil todo essa licitação e acabou vencendo com um bom lance. O mais importante disso que eu acho é um investimento para a região, uma empresa da região ganhou, a cidade em si também ganhou, porque empresas de construção civil, que vendem tinta, tudo relacionado à obra, também acabaram de forma indireta recebendo melhores vendas, maiores investimentos também na questão de estoque, aumento de oportunidade de emprego. A obra em si, ela propicia não só o lado social, como também uma crescente para a cidade e para a região. O projeto da nova quadra contou com o apoio crucial de uma emenda parlamentar do deputado federal Emidinho Madeira. Essa emenda dele foi fundamental, afinal, essa obra custou 378 mil reais, desses 378 mil reais, 300 mil veio da emenda. Se não fosse o aporte da emenda do parlamentar, nós não teríamos condições de estar fazendo mais essa estrutura assim. Assim como foi lá na inauguração dos laboratórios de engenharia, e agora nós estamos buscando evoluir, eu tenho certeza que nós teremos o apoio aí desses parlamentares que investem na educação de forma muito importante para a nossa região. Bruno Oliveira, professor de educação física, ressaltou os benefícios pedagógicos que a nova quadra proporcionará. Nosso campus tem condições de ofertar, de fato, disciplina, como a educação física no espaço adequado, potencializando o trabalho com esportes, com as lutas, com as ginásticas, todas as possibilidades da cultura corporal. Então é uma conquista do campus. Como funcionavam as aulas de educação física antes? Nós tivemos um período em que utilizávamos o polio esportivo, cedido pela prefeitura, mas ultimamente o polio entrou em obra e a gente passou a adaptar uma sala de aula aqui que até então não era utilizada. Então foi ajustado, criado um espaço com colchonetes, tatame para alguns conteúdos. Por exemplo, os esportes coletivos já não podiam ser trabalhados lá, então a gente utilizava a parte do estacionamento.